E aí, pessoal de borrada! Cheguei! Como é que vocês estão, jovens? Pois é... Depois de mostrar como é que é difícil fazer uma partida do nada... Vamos procurar o nosso início, né, cara? Sempre um pouquinho mais chato, né, cara? Mas... Se aparecer uma coisa meia boca aí, a gente sai pegando então, tá? Só pra não demorar muito... Vamos dar uma olhada... Bem, a gente sabe que double shot não é melhor, mas... É melhor que muita coisa já! Nossa, que salve difícil, hein? Beleza, foi pro saco ali, magrão! E a gente tá no mesmo personagem de antes, né, cara? Que a gente tem que vencer com ele, então... Nós somos obrigados a tentar alguma coisa... Eu não sei se esses foguinhos aqui atiram nesse estágio, né, cara? O primeiro estágio é uma coisa que pega sempre mais leve, né? Mas nós podemos dar uma olhadinha aqui... O que é que dá de boa? Pheromones! Pheromones não é uma pila muito boa, mas existe, né, cara? Na nossa item pool, né, cara? Então não tem muito o que fazer! Nada! Ó, demorou pra aparecer, eu passei reto! Vamos ver se a gente acha uma pedrinha marcada! Eu fui vendo nas listas de coisas pra liberar aqui do Binovizer, né, cara? E por incrível que pareça, tá? Pra liberar o item que eu quero, eu tenho que destruir 100 pedras marcadas! Então eu não posso perder nenhuma de vista, tá ligado? É meio que uma coisa muito desgraçadinha que eu tenho que fazer aqui, né? Opa! Tomamos um daninho aqui tosco, né, cara? E não tinha por que tomar! Falei que foi o Hatchei e fiquei muito perto do bicho! Mas logo ele vai morrer! Beleza! Isso aqui é um item muito bom que aumenta os tears, né, velho? O chorinho do nosso amigo aqui, né? Pra cima! Ali tem uma pedra marcada! Vamos largar aqui! Isso aqui já vai ajudar pra gente conseguir um Devil Deal legal! É! Deu uma ajuda pra caralho esse item que a gente pegou ali, velho! Moral agora é achar! Ah, nem feliz aí você ficar dali tão longe! Valvim, Valvim, Valvim! 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 Chega aí, chega aí! Tá aí, de boa! Não é sacanagem esse ficar assim meio distante, não é mais? A gente deu um jeito! Beleza, foi um ali. E agora vamos dar um jeito nesse aqui! Aham! Fizemos! Sempre na manha, né, cara, a gente quer Conseguir pegar tudo que der Isso aqui não é muito bom, mas... Tá bom pra quem é, né, velho Mas estamos até contentes com esse item aí É um item que vai ajudar Quando a sala estiver muito cheia Esse item aqui sai pra fora Beleza Sem pedras marcadas aqui no início Podemos dar uma olhadinha Aqui Tamo com o coração E tamo com o tempo Não, vamos lá Oi, oi, oi Ele deu um jeitinho no bichinho pra nós De boa Já serviu isso aqui, pegamos Tears down, muito mal E um deixa gente pequeno Eu tava feliz que a gente tinha ganhado um tears up ali, né, velho E esse tears down pode ser um problema Mas pelo menos a gente já descobriu Melhor que numa hora de aperto for lá olhar e Tomar um tears down lá errado Assim ainda tem chance de a gente Se virar Beleza Estamos a procurar nossa pedra marcada Que não está aqui É Acontece, a gente pode vasculhar tudo e não achar o que a gente quer Mas sem problema, limpamos Né Nossa score Tá bom Ele vai baixando de acordo com o tempo Não tem o que fazer, né Uma última olhadinha enquanto eu tô passando aqui do seco E vamos pro nosso boss Ô droga Esse aqui é o modo agressivo, né Destruir a cabeça também, mato o boss, então tamo bem Beleza, um speed up E um item de guppy já Que mente, né, cara A gente não sabe se a gente vai ganhar um eternal life mesmo, né Esse eternal life nos salvou bastante na outra vez lá A gente morreu toda na hora Mais tempo Ô cacete Ah, peraí, é sacanagem esses bichos aí É, meu dano não tá bom ainda Nós precisamos de dano, véi Tá Nossa, véi Ah Nossa, quase que eu tomei o dano Fiquei em choque Hum Não Vamos aproveitar isso aqui por enquanto Matar uns bichinhos com cozinho aqui pequenininho, facinho Chave, beleza Sala Faciozinho a princípio E um item, dois itens que eu não posso pegar Boa Oh, droga Esperto Uma aumentação desses bichos aí Ui, ui, ui Bebê do céu Que nojinho Dinheiro É, esse dinheiro não ajuda muito não Droga Não podemos tomar dano Perigoso esse trago gigante aí Ah, eu não sei se eu tomei dano De coração ou não Acho que sim Isso pode ser um problema Tá dano Não É Hum Feio a situação Se eu ganhar uma Joker, cara, vai ser bom Porque a carta Joker, né, cara, nos ajuda Faz I can see forever Ever I can see forever é bom, véi Pô, cacete Já tô com um set de HP, véi Temos sete chave, podemos entrar aqui Já pegamos esse coração aqui Botamos uma, duas aqui O que é que eu tenho aqui Um bagulho normal Muito arriscado pra nós Tá, é o seguinte agora A gente não sabe se a gente tomou dano não Mas eu vou entrar aqui Porque eu vou perder meio coração O bagulho vai matar ele ali E já se livramos desses bichinhos aqui Balls of Steel seria uma coisa perfeita Que a gente não ganha Eu vou ter que passear até desaparecer esse treco aí Aham, nós temos uma sala escondida onde aqui Cadê o barulho? Coração negro E outra aqui Que bom 99 bombs É Bom Então vamos pegar E vamos aproveitar e colocar uma bomba aqui neles Ah, tá tudo Pegar o dinheiro Depois eu dou um jeito de recuperar minha vida Nós estamos com 10 de grana já Vamos lá Vamos lá Ah, droga Spirar Passar Spirar A gente está ganhando bastante coisa que aumenta a nossa velocidade Mas não estamos ganhando nada em si Meu Deus Não estamos ganhando nada que nos dê dano, a gente vai ser rápido, a gente vai ter um tiro bom, só que o dano vai para o lixo, por causa que nós não temos o dano necessário. Também não é só coisa boa, porque muita velocidade pode dar muita merda. Seis, vai. Tem algo ali. Beleza, já pegamos aqui. Ah, que inferno. Sem pedras marcadas. O tiro a velocidade está boa, tá meio que compensando. Não achamos a nossa sala ainda, tem que achar nossa sala. Essa linha dourada que ela vai... Ah, ali tem um. Mas não tem como eu pegar aquilo ali, velho. Ação. Morreu quase tudo, tá bom. Ah, eu posso pegar um item, se tiver um item decente. Ah não, o grid, velho. Ah, grid não era a melhor coisa para se achar aqui, velho. Cara, tinha pouca chance de ser aqui, velho. Até agora eu não perdi o coração vermelho. O que é que tudo faz que eu não lembro? Rainbow Effect. Ah, tá. Vixe Maria, pode dar IPK aqui, velho. Isso vai ser perigoso. Agora eu tomei dano vermelho. Se eu entrar lá, não tem como sair, então... Vou pegar esse coração daqui. O Falling, velho. O Falling não é muito bom não. Nossa, velho. Scary. Estamos voando, perfeito. Vamos achar aquela pedra marcada aqui. Com o Scary a gente pode entrar aqui de primeira. Vamos matar esse bicho. Por algum motivo é entrar na sala voando, tá ligado? Não causa problema. O que é que eles estão aqui? Traded Polaroid. Tem cachorro latino, né, cara? Coisa normal nos meus vídeos. Não tem um... Meu Deus, que nojo. Não tem um vídeo que não vai ter cachorro latino, né, cara? A gente tá com bastante grana pra gastar tudo no shopping. É muito bom. Muito bom. Tá todo aberto? Tá. Uhum, mais chave The Devil Nossa Eu não consigo ver, cara, quanto de vida eu tenho Então a gente tá em maus bucados Perigoso pegar aquilo lá Vamos descer Cinco chaves, podemos abrir Nada, ele é muito bom, né Uma bateria Que também não serve pra porra nenhuma Ah, é pra cá Já sabemos que temos Uma vida a mais já Vamos pegar isso aqui Temos outro power aqui, então Olha bem essas pedras O que seria isso? Ah, Shining Rock Devia dar uma coisa melhor, Shining Rock Mas... A merda é que ele tá dando um treco de IPK aqui, véi Preciso explodir na minha fuça Beleza Aham Vamos ver assim Strange Strange, se não me engano, dá um coração de vida, véi Ah, tomei esse dano Ah, tomei esse dano Tá Isso me ajuda Quadshot, véi Não 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 é muito bom isso aí Talvez é bom Talvez eu consiga fazer um bom uso dele E aí E aí? Pô, cacete... Tem que cuidar da distância que eu estou atirando nele. Eu tenho um problema de explodir na minha cara esse aqui, né? Beleza. Ah, nós já achamos nessa sala do Ethan, vai. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É! Que a gente vai ganhar mais vida, mais dano... Yaw, bicho. Isso aqui vai ser bom de certa maneira, só que esse Rainbow Tears não sei se vai Sincronizar aquilo ali velho Aqui tem uma pedra marcada Ela não esperava por isso velho Não esperava a mão normal, tá ligado? Two hearts Vou pegar esse coração aqui Ah, eu acho que ele vai ser aqui mesmo Vou mandar um dinheiro pra ele aqui Calma, chave Bomba Eu tenho que parar se chegar em 15 velho Ah, me dá um mapa ou qualquer coisa animal Me some daqui daí Não quis me dar algo decente, eu não vou me gastar dinheiro com ele Glass Cannon Esse é alguma coisa, eu acho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essas tiras que a gente perdeu Bom Sacro Beleza A gente veio pra cá. Ah, pedra marcada, nada. Vamos descer aqui pra cá primeiro. Espectral Tears, acho que eu já tenho Espectral Tears. Vou começar a pegar pila melhor. Black Candle é a salvação. Que bom que nós conseguimos ela. Que a função do Black Candle, tá ligado? É tipo, impedir que tu tenha curses. Ou seja, sem esse track do labirinto. Sem coisas que vão afetar o gameplay do cara pra caralho. Que você não vê a vida, tá ligado? Não vê o mapa. Então, se a gente achar um Black Candle agora, vai ser show de bola. Muito perto. 30 gramas, ótimo. Pedra marcada, pedra marcada, nada de pedra marcada. Eu tenho espaço aqui que eu devia estar usando e não estou usando. Nossa, como assim? Um item do espaço é bom e eu não estou usando ele. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Beleza. Dá pra entrar ali. Podemos ver se tem uma entrada aqui, né? Uh-huh. Ah. Ok, vou estar aqui. I can see forever. Wink the roll. No trap. I found pills. Por algum motivo não me detonou o bagulho, então tá bom. Tá. Lembrando que aqui não tem sala dourada, né? Então a gente só vai, velho. Tchau. 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 Arcade, o que você tem para mim? Vamos ver o que ele tem ali. Eu escolhi esse aqui. Ó, desbloqueamos o Caim, velho. Então ter 99 de dinheiro desbloqueava o Caim. Que bonitinho. Tem que tomar cuidado que todos os hits aqui me tiram. Com o coração inteiro, então... Ficar esperto com minhas decisões aqui. Dinheiro, dinheiro. E estamos à procura ainda no nosso... De corações aí. Quase... Ficar esperto. Eu não estou a fim de pular em nenhum tipo de espinho aqui e tomar ré agora. Bomba aqui, se esconde para esse lado. Bota aqui, se esconde para esse. Tem que cuidar que tem pedra aqui que explode e atira coisa na gente. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Vamos lá. Vamos asculhando aqui de boa, né? Para cima não. Acima é morte certa. Demo nem chance. Estranho não ter nenhuma pedra aqui, boa, velho, pra nós. Pra cá não ia atar, pode estar aqui ou aqui, aqui, uma vida a mais, dá uma olhada aqui nesse mapa aqui, tinha os pontos que podia atar, mas vou entrar. Ah, que saco, e morremos, cara, liberamos o Caim pelo menos, que nojo, hein, e se a gente próximo a gente faz o Caim. De onde vai ficando por aí, né, cara, eu me animei demais pegando esse coração lá, não devia ter pegado tanto, mas estranho que toda hora tava desaparecendo com esse coração dele, cara, isso tava estranhando, mas era isso, vamos deixar pra próximo episódio, então, aí, gente, obrigado a todo mundo que assistiu, e valeu!